A alma humana é tão inquieta Vive buscando cada vez mais A alma humana é tão inquieta Vive buscando cada vez mais A alma humana é tão inquieta Vive buscando cada vez mais A alma humana é tão inquieta Vive buscando cada vez mais A alma humana é tão inquieta Vive buscando cada vez mais A alma humana é tão inquieta, viver buscando cada vez mais A alma humana é tão inquieta, viver buscando A alma humana é tão inquieta, a alma humana A alma, a alma, a alma A alma, a alma me explora A alma humana é tão inquieta, viver buscando A alma humana é tão inquieta, viver buscando A grandeza do infinito A beleza de uma noite, os perigos no céu refletem. Do que pensais, amais, cantais, és bem mais que uma estrela cintilar. Alma que bruça, amais, bem-venido, estende o teu olhar. Pra mais além, és vivo, és um pássaro e vindo. É tão terno e é tão lindo o teu voar. Jamais cessará, é 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 lindo o teu voar.